Fala, galera! Meu nome é Matheus Cavalcante e eu vou guiar você pelo mundo das criptomoedas aqui dentro da Apple. Então, se você curte o mundo das criptomoedas ou tem interesse em aprender sobre esse mercado, você está no lugar certo. Já comenta aqui o que você quer saber sobre cripto que a gente vai, com certeza, trazer aqui pra vocês. Bora pro conteúdo? Você, com certeza, já deve ter ouvido falar do Bitcoin, não é mesmo? Mas o que seria o Bitcoin? Vou explicar antes um pouquinho da história por trás da sua criação. Foi no dia 31 de outubro de 2008 que o criador ou os criadores do Bitcoin, conhecidos pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, enviou um e-mail para várias pessoas que se interessavam sobre o assunto de criptografia. E no corpo desta mensagem, ele tinha escrito que vinha trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que funcionaria totalmente peer-to-peer. Ou seja, sem nenhum terceiro sendo centralizador desse sistema. Isso significa, na prática, que eu consigo enviar o meu Bitcoin para qualquer pessoa no mundo sem precisar ter um intermediário fazendo essa conexão, sendo muito mais rápido e barato. O preço do Bitcoin é dado pela lei da oferta e demanda. Em sua criação, foi definido que teria no máximo 21 milhões de Bitcoins pelo mundo todo. E hoje, nós já estamos em 19 milhões. O Bitcoin pode ser utilizado de diversas formas. Existem várias pessoas que defendem um Bitcoin como uma moeda deflacionária, ou seja, com o poder de se manter forte contra a inflação. Além desse potencial deflacionário, podemos utilizar o Bitcoin em nosso dia a dia para negociações P2P, peer-to-peer. Ou seja, de um ponto ao outro ponto, sem precisarmos do intermediário, pagando taxas bem menores do que no mercado tradicional. Além de encurtar o tempo das transações. Existem também a mineração do Bitcoin, o trade das moedas em corretoras, que são as exchanges, especializadas nesses criptoativos. Hoje também é possível pagar boletos com os Bitcoins, efetuar inúmeras compras online, e cada vez mais vemos bancos tradicionais e empresas aderindo a esse tipo de ativo. As altcoins são moedas alternativas ao Bitcoin. Ou seja, todas as criptomoedas que surgiram posteriores ao pioneiro Bitcoin são consideradas altcoins. Até mesmo o Ether, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Existem mais de 17 mil criptomoedas, fora os tokens, NFTs e outros criptoativos. O termo altcoin não é uma categoria em si, mas apenas uma palavra para falar de criptomoedas alternativas ao Bitcoin. As criptomoedas são mineradas, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Também existe a possibilidade de serem usadas o proof of stake, que também é um outro assunto lá pra frente. E aí, gostou do conteúdo? Já curte, comenta aqui, se ficou com qualquer dúvida, compartilha também aqui comigo. Tamo junto, fiquem com Deus e um grande abraço!